É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Em sintonia com a natureza e com a modernidade, Belo Horizonte vive, em pleno século XXI, guardando muitas das tradições que fizeram a sua história. Planejada no final do século XIX, seus moradores conservam, nos costumes e no espírito, os ideais de liberdade da época da sua criação. A localização privilegiada colocou a capital mineira no caminho das pessoas e riquezas que circulam de ponta a ponta do país. Belo Horizonte é o coração de Minas e do Brasil. Com excelente infraestrutura, a cidade tem acesso por via terrestre e aérea, através dos aeroportos da Pampulha e do Internacional Tancredo Neves, que apresenta um alto nível de conforto e acesso facilitado pela linha verde. A capital das minas se destaca também pela produção artística e cultural. Alguns dos mais importantes nomes da arte brasileira projetam a cidade para o mundo. A cultura é marca registrada dos mineiros. A proximidade com cidades históricas facilita a visita aos tesouros da arte e arquitetura, proporcionando uma fantástica oportunidade de conhecer a Estrada Real e o Circuito do Ouro. Belo Horizonte é privilegiada com pontos turísticos em pleno centro da cidade, como o Mercado Central. O Parque Municipal e a Praça da Liberdade também oferecem ótimas oportunidades de lazer para o visitante. Na capital das minas gerais, o turista vai se encantar com a criatividade do artesanato mineiro, que gera peças dos mais variados materiais, e na tradicional feira de artesanato da Avenida Afonso Pena, a maior da América Latina. A gastronomia é representada pelas delícias da comida mineira. Os bares e botecos que fazem parte da vida dos belo-horizontinos estão em todas as esquinas. A melhor comida de boteco é em BH. E é por isso que o CRC-MG, que hoje ocupa o terceiro lugar geral no país em número de profissionais ativos, 48 mil, convida os contabilistas de todo o Brasil para sediar na capital mineira o 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade, em 2012. Acostumados a criar e organizar eventos de grande porte, o CFC e o CRC-MG têm as condições necessárias para propiciar ao contabilista uma ótima oportunidade de participar de um evento que une profissionalismo e lazer no conforto que só Belo Horizonte pode proporcionar. A capital mineira conta com grandes espaços, como o Expo Minas, que possui 72 mil metros quadrados de área construída, comportando um público de 45 mil pessoas e uma completa infraestrutura com recursos e serviços altamente sofisticados. Possui ainda acesso interligado ao metrô, permitindo o deslocamento do público com rapidez, segurança e conforto. Contando ainda com o Minas Centro, o Palácio das Artes, a Serraria Souza Pinto e o Parque da Gameleira, Belo Horizonte torna-se o local ideal para a realização de feiras, seminários e congressos nacionais e internacionais das mais variadas áreas de conhecimento. A capital possui uma das melhores redes hoteleiras do Brasil, que se caracteriza pelo conforto, comodidade e excelência nos serviços. Com tudo isso, Belo Horizonte se apresenta como a melhor cidade para realizar o maior evento da classe contábil brasileira. A qualidade de vida, a garantia da segurança pública e a humanização do espaço urbano fazem de Belo Horizonte a capital do século XXI. Dias de sol, noites de luz, Belo Horizonte, um poema Traços do arquiteto imaginou para deixá-la mais bela Venha conhecer nossa cidade. Os mineiros esperam por você. Afinal, BH é o lugar pra gente se encontrar. BH é o lugar BH é o lugar